Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos e dentro de 50 minutos, video show. Coração Valente, Heloísa Helena, presidente. Eu sou Heloísa Helena, candidata a presidenta do Brasil e agradeço de coração as flores, orações, carinho que tenho recebido. Nasci numa família humilde no sertão de Alagoas. Fui criada por minha mãe, viúva, costureira, digna e sou apenas igual às mães brasileiras que ensinam aos seus filhos que é proibido roubar. Dou o meu exemplo cumprindo minha obrigação de ser honesta. E você com seu voto pode dar exemplo mais belo, não votando em político corrupto que engana os pobres e governa para os banqueiros. Que finge que não vê roubalheira, mensalão, sanguessuga, mas cinicamente vive em conluio com eles. Só vocês, mulheres e homens de bem e de paz, podem ajudar com o voto a mudar o Brasil. É a voz da guerreira, brava gente consciente, o Brasil de norte a sul, cantando o Iza. Brasileiros, homens e mulheres do meu país, viveremos este ano a grande oportunidade para deixarmos de ser objeto de um processo que nos esmaga, engana, humilha e empobrece, para sermos os agentes de uma nova era de transformação, bem-estar social, cidadania e obsessão pelo desenvolvimento. É para esta missão que eu os convoco. Como jovem, eu quero mudar o Brasil, por isso meu voto é de Emael. Você sabia que na nossa Constituição tem 145 projetos e emendas aprovadas pelo Emael? Entre eles, o aviso prévio de 30 dias que beneficia todos os trabalhadores? Sou o autor de grande parte das conquistas dos trabalhadores, com um aviso prévio mínimo de 30 dias, mas como presidente da República, vou fazer muito mais. Vou manter o Bolsa Família, mas ao mesmo tempo vou fazer esse país crescer, para devolver ao trabalhador a dignidade de manter a sua família com o resultado do seu trabalho. Nele eu voto com fé. Sou um democrata cristão. Atenção Brasil. Começa agora o programa Geraldo. Presidente. Uma terra de gente valente e trabalhadora. Brasileiros de todos os cantos do país, que aqui juntaram sua força e talento para gerar riqueza e para ajudar a construir um Brasil melhor. Um beijo para Lapão, Bahia. Eu sou do Paraná. Beijo para Ceará, meus conterrâneos. Sou mineiro. Sou do Piauí. Um beijo. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. E eu vim para cá é para trabalhar, né? Nos últimos anos, todos esses brasileiros que vivem em São Paulo, aprenderam a conhecer e a respeitar um governante sério. Um homem que tem uma história de vida limpa. Este é Geraldo Alckmin. 53 anos. Médico. Casado. Pai de três filhos. Geraldo começou cedo na política. Foi vereador aos 19 anos. Aos 23, já era prefeito do interior de São Paulo. Uma ótima prefeitura. Amizade, aquele bom humor dele, não mudou nada. Continuou menos pessoas simples, sensíveis, humildes para com todo mundo. Aprovado pelo povo, Geraldo Alckmin foi eleito três vezes deputado. Foi o deputado do Código de Defesa do Consumidor. Um benefício para todos os brasileiros. Defende nossos direitos. O direito do cidadão. 1994. Geraldo é eleito vice-governador de Mário Covas. Juntos, Covas e Geraldo salvaram São Paulo da falência. As obras do metrô estavam abandonadas. E eles botaram São Paulo nos trilhos. Eu moro há 15 anos aqui em São Paulo, né? Graças a Deus que não faltou mais emprego para mim. A saúde tinha esqueletos de hospitais parados. Covas e Geraldo fizeram 19 novos hospitais. Ele está cuidando da saúde, né? Ajuda quem precisa. Como ajuda, hein? Os trens de subúrguio eram terra de ninguém. Hoje, a condução é melhor, mas moderna. Eu sou mineiro e o trem daqui é bom. Hoje é um trem moderno com ar-condicionado. Em 2001, morre Mário Covas. Geraldo Alckmin assume o comando. Mostra o seu estilo. O que está tirando daqui? Novas estradas, hidrelétricas, estações de tratamento de água e de esgoto. Geraldo investe firme no desenvolvimento para gerar empregos. Geraldo foi um grande trabalhador em São Paulo. 225 mil casas populares. O maior programa habitacional do Brasil. É moradia digna para milhares de famílias. Geraldo Alckmin, acredito nas suas obras e em você. Eu tenho endereço fixo hoje, graças a você. Geraldo Alckmin constrói novas linhas do metrô. Transporte de qualidade e serviço para milhares de brasileiros dos quatro cantos do país. Agora melhorou, estão três turnos, exatamente que esse turno é para gerar emprego. O Geraldo Alckmin é a pessoa escolhida para poder resolver o nosso problema de desempenho, principalmente aqui na grande São Paulo ou no Brasil inteiro. O Brasil precisa de menos impostos e mais empregos. Geraldo Alckmin baixou o imposto do pão. Da farinha de trigo, zero. Feijão, frango. Do macarrão, zero. Cimento, de mais de 200 produtos. Tudo para aumentar a produção e o emprego. Nós somos inimigos dos impostos injustos. Ele é um político de falar menos e trabalha muito mais. Isso que é o importante. Eu, como todos os baianos, acredito muito no trabalho dele, por ele ser corretíssimo. Mas o administrador competente, um governante experiente, sabe que a obra mais importante é a que melhora a vida das pessoas humildes. O Brasil precisa investir no social. Geraldo Alckmin fez o bom prato. 26 restaurantes populares. Aqui, a comida é caprichada e só custa um real. Quem fez o bom prato foi o Geraldo Alckmin. E o bom prato é prato cheio. E barriga cheia também. Geraldo Alckmin e o PSDB fizeram o Dose Certa. São 41 tipos de remédios de graça para quem não pode pagar. Às vezes não tem dinheiro, né? Não tem condição financeira. Você chega na farmácia Dose Certa e encontra, né? Eu falo do fundo do meu coração. Deus abençoe a ele que abriu essa farmácia aqui. Geraldo Alckmin tem respeito pelos mais velhos. Fez os centros para idosos. Um lugar de atenção, carinho e muita alegria. Eu me sinto muito, muito bem aqui. São uns amores as pessoas que trabalham aqui. E tem uma grande vantagem, que é de graça. E para quem está começando a vida, Geraldo Alckmin criou Ação Jovem. Uma ajuda em dinheiro para manter o jovem mais pobre da escola pública. É uma oportunidade que eu tenho para me estar seguindo os estudos na escola. Geraldo Alckmin tem visão de futuro. E trabalha para ajudar quem não pode comprar um computador. Por isso, ele fez postos como esse, onde os jovens mais pobres também podem usar o computador e a internet. Tudo de graça. Dá oportunidade para as pessoas virem acessar a internet, fazer trabalho, pesquisa. Atenção para os jovens. Mostra. Carinho com os mais velhos. Obras sociais. Obras para gerar empregos. Por tudo isso, a pesquisa Datafolha mostrou. Geraldo Alckmin foi considerado ótimo e bom por 69% dos brasileiros de São Paulo. Sou mineira e acho o Geraldo Alckmin um bom trabalhador, um ótimo governo. Muito sincero, muito honesto. Eu gosto muito do Geraldo. Uma pessoa competente, uma pessoa que está fazendo. Eu sou do Paraná e gosto do Geraldo Alckmin porque ele fez muita coisa boa. Sou mineiro aí, gosto do Geraldo. Isso mesmo. O que ele faz é 100%. O perfil dele é de um homem honesto. Aprovado pelos brasileiros de São Paulo, Geraldo Alckmin é reconhecido no exterior. Do Japão, Geraldo Alckmin traz recursos para obras de saneamento e geração de empregos. Na Alemanha, Geraldo Alckmin defende a exportação do álcool brasileiro e dos empregos na agricultura. Nos Estados Unidos, Geraldo Alckmin consegue novos investimentos para o metrô. E por seu prestígio internacional, é convidado de honra para abrir o pregão de Nova Iorque. Este é Geraldo Alckmin, o governante que tem visão de futuro, mas que jamais esqueceu daqueles que mais precisam. A obra mais importante de Geraldo Alckmin não está no cimento de São Paulo, mas no coração dos brasileiros. Foi Geraldo Alckmin que fez o Renda Cidadã, uma ajuda em dinheiro para as famílias mais pobres. Quem entra no programa também ganha cursos de graça, como a Ângela, que de ponto em ponto, junta um ponto. Morava num lugar muito pequeno, sabe? Morava de favor, né? E com esse dinheirinho que a gente foi dividindo, foi gerando renda, eu ia na minha casinha, eu consegui colocar um piso decente, eu consegui melhorar. O curso de bijuteria e as continhas coloridas também melhoraram a vida da deusa. Ela usou o dinheiro do Renda Cidadã para mudar a vida da família. E eu pretendo até um dia assim, quando eu ir embora, que eu pretendo ir um dia para a minha cidade, lá na Paraíba, eu até sei quem sabe ensinar para alguém lá. O dinheiro tudo bem, vale, mas o melhor é profissão, porque você vai ficar com o resto da vida. Gente em primeiro lugar. Visão de futuro. Obras para gerar empregos. Este é Geraldo Alckmin. O governante do tamanho do Brasil. Boa tarde. A partir de hoje, vou poder mostrar ao senhor, à senhora, as minhas ideias para melhorar o nosso país. Sou candidato a presidente porque acredito num país mais justo, com mais oportunidades. O Brasil tem pressa. Não dá mais para o nosso país perder tempo com tanta denúncia de corrupção, com mensalão, com discurso, com erros e mais erros, e com coisa que não dá para entender. Por que tem tanto dinheiro para desperdício e não tem dinheiro para pagar direito os aposentados e melhorar a saúde, por exemplo? O caminho não é esse. E o meu jeito é diferente. Primeiro, é continuar e melhorar as coisas que já estão andando. Por exemplo, o Bolsa Família tem que ser mantido, ampliado e melhorado. Agora, como presidente, minha principal tarefa vai ser a de colocar em prática um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil precisa abrir estradas, fazer obras de saneamento, casas populares, é emprego que interessa. Outra prioridade é a saúde e, nessa área, eu tenho obrigação de acertar. Até porque eu sou médico, conheço o sistema por dentro e sei como fazer para melhorar. Precisa ter mais médico, enfermeira, remédio no posto e um atendimento mais humano. Mas sem promessa mágica, é trabalho passo a passo. Como presidente, quero colocar a educação como a primeira das prioridades. Investir no professor para que as crianças tenham uma aula de mais qualidade. E levar para os jovens os cursos técnicos para que eles saiam da escola já com uma profissão. Como presidente, quero fazer o que já fiz como governador, baixar imposto, que hoje sobrecarrega o trabalhador, a dona de casa, a classe média. O brasileiro hoje paga muito imposto e não tem nada em troca. Enfim, serviço é o que não falta. Mas o Brasil é um país rico, com povo honesto e trabalhador. Por isso, com trabalho, com fé e com seriedade, eu tenho certeza, nós vamos construir um país muito melhor para se viver. Geraldo, presidente. O Partido da Causa Operária está participando das eleições para propor aos trabalhadores um programa de luta. Por isso, chamamos os trabalhadores a lutar por salário, trabalho e terra. Salário quer dizer fim do congelamento salarial e recuperação das perdas dos governos FHC e Lula. Salário mínimo vital, como manda a Constituição, de R$ 1.900,00. E reajuste das aposentadorias. Trabalho quer dizer reduzir o número de horas trabalhadas para 35 horas semanais sem a redução dos salários, criando de uma só vez milhões de novos empregos. Terra quer dizer fim do latifúndio, reforma agrária, apoio à luta dos sem terra e libertação de todos os presos políticos da luta pela terra. Somente um governo das organizações operárias e dos trabalhadores do campo pode efetivamente realizar esse programa na luta pelo socialismo. Apoie esse programa com seu voto. Vote nos candidatos do PCO, número 29. Brizola simboliza nossos ideais. Educação, trabalho, honestidade. Está no ar o programa de Cristóvão, o presidente da educação. Dos professores do Brasil, mães, pais e jovens. Se a gente olhar ao redor, vai ver que o nosso país não está avançando. Entra presidente, sai presidente e o Brasil continua com os mesmos problemas. A violência, a crença nas ruas, desemprego. Um país tão desigual. E qual é a solução? Países que eram mais atrasados do que o Brasil, como a Coreia, hoje estão lá na frente. Porque fizeram uma revolução, igual a que Cristóvão propõe. Getúlio entrou para a história como presidente do trabalho. Juscelino foi o presidente do desenvolvimento. Está na hora do Brasil ter um presidente da educação. E eu estou pronto para este desafio. Cristóvão foi testado e aprovado como reitor, governador, senador, ministro. É o único candidato a presidente que tem um projeto para o Brasil. Mas ninguém transforma seu país sozinho. Eu preciso de você. E o Brasil, o Brasil também precisa muito de você. É com muita honra que estou ao lado de Cristóvão como candidato a vice-presidente pelo PDT. Cristóvão governou Brasília com carinho e eficiência. Hoje é um dos senadores mais atuantes do país. E o principal, é honesto, o Brasil precisa de um governo que não roube nem deixe roubar. Com Cristóvão é possível. Cristóvão foi governador de Brasília, um dos melhores do Brasil. Criou e implantou o Bolsa Escola, a Poupança Escola, o Saúde em Casa, o Paz no Trânsito. Construiu e reformou 70% das escolas. Acesse www.cristovão12.com.br e conheça as ideias de Cristóvão. Cristóvão 12, educação é tudo. Você sabe que eu tenho pouco tempo na televisão, por isso eu preciso de sua atenção. Só com sua força, seu voto, livre, consciente, é que vamos poder fazer essa revolução pela educação que o Brasil tanto precisa. Se você conhecer Cristóvão, você vai querer votar nele. Alguns jornais desse país entendem que nós estamos precisando de se exibir. Queremos nos aparecer. O que eu quero dizer, principalmente a Folha de São Paulo, que mente quando diz que nós fizemos um trato com a Rede Globo, negociando o nosso debate, não é verdade. O que nós temos tido hoje é um pacto que se até dia 28 de setembro não alcançássemos aqueles limites que estabelecem os índices de pesquisas, achamos que o eleitor já elegeu o seu candidato. Então, abriríamos mão disso. Então, é diferente. Os nossos dias de glória é justamente o dia a dia que temos todo dia trabalhando, pagando impostos para esse país. Diferente de uma minoria de pseudo-intelectuais, principalmente da imprensa escrita, que entende que não há dignidade no homem, que não há proposta decente, que não há honestidade de propósito, que não há nada disso. Então, povo do meu Brasil, acredite, sou um candidato do povo. E tenho certeza, e quando digo isso, é porque represento o contribuinte, que paga impostos todo dia para o bem da nossa nação. Um presidente pode ficar conhecido por grandes obras. Modernização e ampliação de aeroportos e portos. Construção e ampliação de hidrelétricas. Projetos de ampliação e implantação de refinarias e polos petroquímicos. Reativação da indústria naval. Construção de plataformas gigantes. Construção e melhoria de estradas. Ampliação de redes e transmissão. Obras de construção de metrôs. Um presidente também pode ficar conhecido por seu trabalho social. O maior programa de transferência de renda do mundo. 11 milhões de famílias beneficiadas. Expansão recorde da agricultura familiar. Energia para 3 milhões de famílias pobres. 204 mil bolsas universitárias para estudantes de baixa renda. Record mundial de distribuição gratuita de livros didáticos. Emergência médica para 83 milhões de pessoas. Um presidente pode ainda ficar conhecido pelo desempenho do seu governo na área econômica. Record nas exportações. Inflação mais baixa dos últimos 10 anos. Comida mais barata. Risco país mais baixo da história. Criação de 6 milhões de novos empregos. Fim da dívida com o FMI. Autossuficiência em petróleo. Um presidente pode ficar conhecido pelas metas que superou. Fim dos apagões. Um dos maiores salários mínimos dos últimos 40 anos. A menor desigualdade social dos últimos 29 anos. Aumento de 36% no volume de recursos destruídos e descarentes. Criação de 10 universidades federais. Ascensão social de 7 milhões de brasileiros que passaram da pobreza para a classe média. Lula fez o Brasil avançar em todas as direções, em todas as áreas. Mas ele é especialmente conhecido como presidente do povo brasileiro. Porque Lula tem a cara do Brasil. E o Brasil tem a cara do Lula. O Lula, que saiu de Caetés, interior de Pernambuco, em 1952, em cima de um pau de arado. E depois virou um dos presidentes mais conhecidos e respeitados no mundo. O Lula, que trabalhava com engraxate para ajudar a colocar comida na mesa de sua casa. E hoje ajuda a colocar comida na mesa de 45 milhões de brasileiros atendidos pelo Bolsa Família. O Lula, que vendia membuim e tapioca em São Paulo. E hoje sai pelo mundo a promover a agricultura, a indústria e os produtos brasileiros. Trazendo emprego e desenvolvimento para o Brasil. O Lula, que quando chegou em Vicente de Carvalho, bairro pobre do Guarujá, dividia o pouco que tinha com sete irmãos. E que, como presidente, provou que um país pode crescer e distribuir renda ao mesmo tempo. O Lula metalúrgico e líder sindical, que um dia virou o Lula presidente. E desde então, luta não apenas pelos direitos e pela dignidade dos trabalhadores. Lula, que já é o presidente do povo, nesta campanha será conhecido também como presidente do futuro. Porque já fez e pode fazer muito mais. Minhas amigas e meus amigos. Hoje é um dia especial para mim. Depois de 44 meses na presidência, posso olhar nos olhos de cada um de vocês e pedir outro voto de confiança. Peço o seu voto com a consciência tranquila. Com a certeza de que o Brasil está bem melhor do que encontramos. E que temos todas as condições de avançar muito mais. Vivemos hoje a melhor combinação das últimas décadas de resultados na economia e no social. Provamos que é possível crescer e, ao mesmo tempo, distribuir renda. É fundamental, portanto, que isso não pare. A inflação está controlada. A estabilidade garantida. Os juros caem e a taxa de crescimento aumenta. A comida está mais barata. O crédito mais fácil. E os salários estão melhorando. Nos últimos três anos, mais de três milhões de pessoas saíram da linha da miséria. E outras sete milhões subiram da pobreza para a classe média. Em termos quantitativos, alguns países cresceram mais que a gente. Porém, nenhum cresceu com esta qualidade. Agora, poderemos ampliar as reformas e crescer com mais intensidade, sem risco de inflação. Cuidar ainda mais dos pobres, aumentar o apoio à classe média e dobrar o esforço na educação, na saúde e na segurança. Sem educação de qualidade, nunca venceremos a desigualdade social. Por isso, a educação que já recebe nossa atenção especial será a prioridade máxima, caso eu seja reeleito. Outra prioridade será promover uma ampla reforma política. Não se enganem. A crise ética que se abateu sobre o país é a crise de todo o sistema político, e não apenas de alguns partidos ou de determinadas pessoas. Os que cometeram erros precisam ser punidos. Mas só uma reforma política poderá evitar que certos problemas se repitam. Na campanha, vamos poder aprofundar estes e outros temas. Por hoje, quero apenas que vocês reflitam se o melhor para o Brasil é avançar rapidamente ou recomeçar do zero, como querem alguns candidatos. Não adianta tentar e me calar Nunca ninguém vai abafar a minha voz Quando o povo quer ninguém domina O mundo se ilumina Nós por ele Ele por nós O Brasil quer seguir Em frente Com o primeiro homem do povo Presidente Ele sabe Governar com coração Tem a alma do povo E tem a A gente São milhões de Lulas Povoantes Que Brasil Homens e Mulheres Noite e Dia A lutar Por um país Justo e independente Onde o presidente É povo E o povo É presidente Onde o presidente Onde o presidente Onde o presidente